Olá pessoas, eu sou o Raul Eu sou o Gabriel E você que é a Número Então galera, se você gostou muito, o vídeo traz vídeos do Sr. Carlinhos E qual é esse vídeo? Uma chachotinha de mel? Tente não rir sem dar um farinha Melhor do dia, link de descrição do vídeo Está começando o que, auditório? Melhor do dia Ele é esquizofrênico, é esse mesmo É falta de remédio Ah, é Eu vou tomar no suco É, eu vou tomar no suco É, eu vou tomar no suco É, eu vou pegar o suco É Eu estou dizendo que ganha Eu vou deixar o suco Depois desse shopping Eu vou tomar no suco Olha, a novia estava em risco A dona dela me olhou e falou que estava com Tomou, estava com TikTokers Então toma Eu vou te pegar eita pode não ser hoje pode não ser amanhã mas eu vou te pegar vim cá tu gosta de batata eu gosto mas pergunta algo mais concreto sabe tu gosta de smith gostou foi gostou foi eu também mas minha vida não em cima de mim morreu só morreu porque agora tem fechadura eu também ficava perguntando que se é 24 horas só para avisar vixi maria tem como apagar esse troço eu não vou te aceitar não já te falei isso carlinhos eu quero te mandar tô brincando você mas moça por favor você não vai fazer nada não né a única coisa que que eu vou fazer aqui vai ser roubar seu coração e de resto é o meu é só vai rolar já tô ficando um puto já eu comprei uma coxinha um kibe agora abre esse aí olha tá vendo um kibe com recheio de coxinha é um que bichinho como você fica o leve entendeu inclusive meu bem fala alguma coisa para acelerar meu coração sua mulher vem ali caralho e ela caiu meu pai no bar você ama sua porra e a mãe não escolhe meu pai vamos sair claro estás com fome to sim muita fome então janta ai que já já te pego caralho caralho lembra que eu consegui fazer aquilo ali que ela tá fazendo a barriga não deixa não eu consegui ficar só na ponta dos dedos assim cara mas a barriga né é isso eu tava nos looks eu tava nos looks e aí meu Deus do céu oi 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 Ah, que delícia. Como é que é a baía? Ou melhor, 6 horas e 11 minutos. Ah, bom. Você tá doidão, doidíssa? Tras mãos, cruza os dedos da mão. Joga lá embaixo. Agora olha pra trás e tenta ver a sola do teu pé. Como é que é a baía? Olha pra trás e tenta ver a sola do teu pé. Ui, diva. Oi, moça, licença. Você tá sozinha? Tô. Posso sentar aqui? Claro. Você tem um sorriso muito lindo, sabia? Ai, obrigada. Você é muito fofo. Moça do sorriso avantajado. Por você, estou apaixonado. Sua risada é maravilhosa. Além de tudo, você é... Cheirosa. Ela não é aquela doido, não é ela? A boca é muito bonita. Ai, que Deus. Quer ver também a sua periquita? Como é que ela vai? Sai daqui. Sai daqui, meu! É, e deu ruim. Meu nome é Rafaela, sou representante da Claro. O motivo do meu contato com o senhor hoje é referente à promoção que foi liberada... Eu já tô ficando opulho, já, meu irmão. Mamãe, entendeu? Mamãe, tá mais fulha. Mamãe, tá mais fulha. Você trabalha com o quê? Com naiva, com ódio, com beleza, com vontade de ir embora, com fome. Mas trabalha, né? Tô cansada, velho. Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto e é nóis. Jogue-se, toque. Aquela menina ali, eu acho que ela é... É aquela que eu ia comentar pela risada dela, eu percebi, cara. E vai embora. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E sim, como nós gostamos, se gostar desse like, compartilhe com todos os meus amigos nas nossas redes sociais. Foi com nossas lindas e maravilhosas carinhas. Ficou no canal. Um abraço. Beijinho. Tchau, tchau.